Fala aí meus amigos, sou Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Dica de hoje, bem prático, fácil, rápido Então ajuda a gente aí no canal, se inscreva aí no nosso canal, dá um likezinho aí Estamos lá no Facebook Aqui Se Faz Aqui Não Paga Ideias, reformas e decorações Entra no nosso grupo lá que tem altas dicas, tá gente? Meus amigos, isso aí é adesivo, pastilha adesivo Pode ser também conhecido como pastilha, como adesivo hidráulico Você pode usar aí na sua pia, no seu banheiro É não de escola, tá? Muito legal, barato Nós pagamos aí 4 reais por esse adesivo Então a aplicação é muito fácil, ó Tirou, não tem como você errar, tá gente? Como ele é pequeno, então a facilidade de não dar bolha é muito tranquilo Um adesivo maior, você tem que ter bastante cuidado pra não dar bolha Esse aí é bem fácil, ó Colou começando de baixo pra cima, ó Ficou muito tranquilo Então nós fizemos no banheiro Nós fizemos aí na nossa pia de cozinha Se você observar aí, ó Tranquilão, você cola a parte de baixo E você já vem acertando pra cima Depois vem com o paninho seco em cima E coloca Então eu acredito que é uma ótima dica pra você renovar seu olá aí no final de ano 4 reais, vem gente, isso aí, ó 6 quadradinhos pra você tá fazendo Então você vai gastar aí muito pouco Você pode fazer a faixa e você pode cobrir Toda parte aí da sua pia e do seu banheiro, tá? Nós fizemos só uma faixa Espero que vocês gostem, é com muito carinho, né? A gente não ia nem postar esse vídeo, mas Como algumas pessoas pedem dicas, né? Então a gente fez aí, ó Tem esse espacinho branco ali, ó Que é do próprio desenho, tá bom? Então já vai ficar um rejutezinho muito bonito E... Vamos lá, é hora de renovar Deus abençoe vocês, um abraço Se inscreva no nosso canal Que se faz o que não paga